Concluída a obra da Via Mangue em Recife, que vai beneficiar mais de um milhão e meio de pessoas em Pernambuco. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reforçou o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos de assegurar que as pessoas se conscientizem que não podem deixar a água parada, porque é ali que ele se prolifera. E veja também liberado o pagamento do Bolsa Família para beneficiários de sete cidades da região sul que estão em situação de emergência. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Preparação para os Jogos Paralímpicos. Copa do Mundo de Alterofilismo serve de evento teste para o Mundial. O mundo de olho nos produtos brasileiros. Em 2015, o agronegócio foi um dos destaques das exportações. China e Estados Unidos foram os que mais compraram do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A pista leste do corredor Via Mangue, em Recife, foi entregue nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A obra vai beneficiar mais de um milhão e meio de pessoas em Pernambuco. Com mais de quatro quilômetros de extensão, a construção do trecho é resultado da parceria dos governos federal, estadual e municipal. Uma das maiores obras viárias de Recife, a Avenida Celso Furtado, também chamada de Via Mangue, liga a área sul da cidade à região metropolitana, sem passar por dentro do bairro de Boa Viagem, onde o trânsito é mais intenso. A pista oeste já funciona desde o ano passado e opera no sentido centro Boa Viagem. Por aqui, passam por dia mais ou menos 33 mil carros. Agora, com a inauguração da pista leste, a expectativa é que 55 mil carros trafeguem pela Via Mangue todos os dias. A ampliação dessa obra viária, a ampliação desse espaço viário, possibilita com que a gente possa melhorar a mobilidade da população residente aqui no local, como também as pessoas que trabalham aqui. Esse é um bairro específico que tem um polo gerador de viagens muito grande. No total, as obras da Via Mangue tiveram investimentos de mais de 430 milhões de reais, entre recursos da Prefeitura de Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de um milhão e meio de pessoas devem ser beneficiadas com a obra. A pista é controlada por câmeras, iluminada e tem velocidade máxima de 60 km por hora. E a estrutura não é só para os carros, a Via Leste ainda conta com calçadas e ciclovias. Aqui são 4 km de ciclovia e todas as nossas ciclovias e ciclofastos nós estamos implantando de forma conectada. E o tráfego na pista leste da Via Mangue foi inaugurado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Na cerimônia, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, falou sobre a importância social da obra, já que as famílias removidas para a construção ganharam nova moradia. O governo federal, eu ainda não estava no governo, entender a necessidade de acomodar as famílias que iriam ser transferidas, porque moravam aqui e moravam em condições bastante precárias. Naquele momento, o governo federal compareceu com o verbo do programa Minha Casa Minha Vida, assegurando a quase mil famílias, 992, o direito de morar com dignidade. A presidenta Dilma Rousseff disse que a Via Mangue representa melhoria na qualidade de vida da população e que investimentos como esse são prioridades para o governo. Nós estamos, nesse ano que passou, o ano de 2015, e agora nesse início de 2016, enfrentando grandes desafios e enfrentando também uma situação bastante instável no mundo. O nosso objetivo, neste momento, é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. E isso nós vamos fazer e estamos fazendo. Essa obra faz parte desse esforço. Essa obra faz parte do esforço que nós fizemos, que mesmo tendo de fazer ajustes, nós continuamos investindo. Aliás, todas as reformas que nós fizemos são reformas para preservar investimento ou então programas sociais. A presidenta também destacou a parceria do governo federal com a prefeitura e o estado na construção da Via Mangue e afirmou que o trabalho conjunto é fundamental para a retomada do crescimento do país. Nós todos temos de trabalhar muito para que no Brasil nós retomemos o crescimento. É óbvio que nós somos uma democracia e, numa democracia, as pessoas podem divergir, discutir, se manifestar, falar que não concordam. Tudo isso não só é normal, mas é virtuoso. Agora, nada disso nos impede de termos acordo, unidade, ação conjunta sobre algumas questões que são importantes para os pernambucanos, para os nordestinos, para os brasileiros. Durante a inauguração da Via Mangue, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai assinar um decreto que permite aos produtores de açúcar que eles tenham acesso a um fundo garantidor de exportação. A lei vai permitir a contratação de financiamento privado. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Exportação. E ainda no Recife, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância de se combater o mosquito Aedes aegypti. E o combate, nós sabemos, ele tem de ser um combate em três fases. Nós temos de assegurar que as pessoas se conscientizem que não podem deixar a água parada, porque é ali que ele se prolifera. É na água parada que o mosquito se prolifera. Nós temos de fazer todo um esforço, e o Ministério da Saúde está fazendo um esforço com todos os grandes laboratórios brasileiros e internacionais para a gente ter uma vacina, não só contra o vírus da Aedes aegypti, da dengue, mas também contra o vírus Zika. E nós temos de dar todo o apoio e atendimento às crianças vítimas de microencefalia e às suas famílias. Os recursos federais destinados para o combate ao mosquito Aedes cresceram 39% nos últimos cinco anos, passando de 924 milhões para quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para 2016, a previsão é que estes recursos cheguem a cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Além disso, foi aprovado um adicional de 500 milhões de reais para o combate ao mosquito. E hoje foram entregues quase 400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ibirigui, em São Paulo. Além das casas, as famílias vão contar com creche, unidade básica de saúde e um posto de segurança, além de duas escolas municipais e uma estadual. Até hoje, mais de 4 milhões e 100 mil moradias do Minha Casa Minha Vida foram contratadas em todo o país. 2 milhões e 400 mil foram entregues. Os recursos do Bolsa Família já estão liberados para beneficiários de sete cidades da região sul que estão em situação de emergência. Moradores de Jataizinho, Morretes, Rio Bom e São Jerônimo da Serra, no Paraná, e de Cabaité, Mato Queimado e 7 de setembro, no Rio Grande do Sul, já podem sacar o benefício antes da data prevista no calendário de pagamento. Mais de 523 mil reais estão sendo transferidos para 3.700 famílias dessas localidades. A decisão vale já para este mês de janeiro e também para fevereiro. O Programa Nacional de Imunizações, que disponibiliza vacinas para a rede pública de saúde, oferece 300 milhões de doses por ano para combater mais de 20 doenças em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, devido à falta de algumas vacinas nos mercados nacional e internacional, o governo tem buscado soluções para garantir a proteção das pessoas, até a produção estar totalmente normalizada. Ainda de acordo com o governo, os atrasos são pontuais e o Brasil tem mantido altos índices de cobertura vacinal, cerca de 90%. Todos os contratos com os laboratórios que produzem vacinas estão em andamento e os pagamentos em dia. O Ministério da Saúde esclarece ainda que a situação começa a ser normalizada a partir de fevereiro. A segurança e eficácia da fosfoetanolamina, a pílula do câncer, estão sendo estudadas em instituições nacionais. Em novembro de 2015, o governo liberou 2 milhões de reais para pesquisas sobre a pílula. E agora, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou um espaço na internet com informações sobre essa substância. Todas as informações estão no site www.mcti.gov.br. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano. O Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao ano. Segundo a instituição, a decisão foi tomada com base nas perspectivas para a inflação e os riscos no cenário atual. A taxa Selic, ou taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é um índice que orienta as taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil. E é o principal instrumento de combate à inflação do Banco Central. Segundo o Banco Central, a manutenção da taxa levou em consideração a economia do país e do mundo. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, a decisão foi a mais acertada para retomar a atividade econômica. Uma expectativa de que, em algum momento do futuro, as taxas de juros voltem a ter uma trajetória de queda. E que os juros no Brasil fiquem mais parecidos, fiquem mais em linha com os juros internacionais. O custo capital é muito mais alto no Brasil que nos mais países. Isso é um fator de restrição da nossa competitividade. A taxa Selic está no patamar de 14,25% ao ano, desde a reunião do Copom de julho do ano passado. O Brasil terminou o ano de 2015 com mais de 39 milhões de empregos formais. O ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, lembrou que o ano foi difícil, mas que o mercado de trabalho tem capacidade de recuperação rápida e as conquistas alcançadas ao longo dos últimos anos foram preservadas. Encerramos 2015 com um estoque de trabalho, de emprego no mercado formal de 39,663 mil postos de trabalho. Estamos num patamar superior a dezembro de 2012. Nós preservamos as conquistas importantes dos últimos anos em relação à ampliação forte do mercado de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto afirmar que 2015 destruiu as conquistas dos últimos anos. Se nós pegarmos a série de 2003 até 2015, nós preservamos um volume alto no mercado formal de trabalho de 16,8 milhões de postos de trabalho. O agronegócio foi um dos destaques das exportações brasileiras em 2015. Na lista dos 10 produtos com maior volume de exportações, 8 são do setor. China e Estados Unidos foram os que mais compraram do Brasil. É o que você vai ver no terceiro episódio da série sobre as exportações brasileiras. Embarcar a produção brasileira em navios gigantes como esses é o final de uma longa jornada. Uma parte do percurso é feita pelos trilhos, mas o grande destaque fica para a carroceria dos caminhões. É uma engrenagem complexa que atravessa o país em direção aos portos, por onde saem 95% dos produtos exportados pelo Brasil. Desde 2003, o volume de movimentações nos portos cresceu 70%. E comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Para isso, são projetados investimentos públicos e privados, da ordem de R$ 51 bilhões. Esta é a nossa missão, garantir com que tenhamos oferta portuária a um preço o menor possível, com uma agilidade que a carga não tenha espera nos portos, para que os navios possam rapidamente se deslocar para o destino final. O Porto de Santos, em São Paulo, responde sozinho por mais de 27% do comércio exterior brasileiro e os granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, ganham destaque. Representam quase 25% da movimentação no Terminal Paulista. Não é à toa, o agronegócio tem cada vez mais espaço na balança comercial brasileira. Dos 191 bilhões de dólares exportados em 2015, pouco mais de 88 bilhões vieram do cultivo da terra, produtos florestais e cuidado dos rebanhos, ou seja, 46% das vendas em valor. Recorde desde o início da série histórica, em 1997. Em 2016, nós esperamos uma recuperação em valor exportado, em quantidades exportadas também para a carne bovina, porque abrimos vários mercados importantes, como a China, a Arábia Saudita. Ampliamos a nossa participação no mercado da Rússia, que já estamos exportando mais da metade do que a Rússia compra. O café foi um dos produtos em destaque em 2015, com exportações que somaram mais de 6 bilhões de dólares. Para quem gosta de café, é esse armazém que fica pertinho do Porto, aqui em Santos, é uma verdadeira perdição. Olha só a quantidade do produto por aqui. A bebida é uma das mais consumidas no país, e o Brasil é o maior produtor mundial de café. Só no ano passado, o país exportou mais de 2 milhões e 100 mil toneladas do produto, o equivalente a 35 milhões de sacas, iguaizinhas a essa daqui. Mas para esse produto chegar a outros países, o mercado externo é muito exigente, e o café que chega aqui assim, todo misturado, só vai lá para fora, depois de ser beneficiado, e passar por um rigoroso padrão de qualidade em equipamentos de última geração. Essa máquina, por exemplo, usa sensores que separam os grãos automaticamente. Aí já fica tudo pronto para ser enviado de acordo com o gosto do cliente. Mais de 100 países compram o café nacional, um dos resultados de investimentos em pesquisa e tecnologia no agronegócio. Nós temos produtores competentes, temos terra, temos capacidade de armazenagem, um comércio exportador eficiente. Enfim, a torrefação local é muito eficiente, o mercado é muito forte, o consumidor gosta do café brasileiro, e o Brasil tem um mercado maravilhoso. Na lista dos dez produtos com maior volume de exportações, oito pertencem ao agronegócio. Destaque para a soja, que corresponde a quase 11% do total de produtos exportados, seguida por minérios de ferro e óleos brutos de petróleo. A China foi o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, seguida dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para o exterior que compras de mercadorias de outros países. Em 2016, a expectativa é que esse valor chegue a 35 bilhões de dólares. O superávit é tão mais expressivo na medida em que ele ocorreu, mesmo num cenário em que o preço dos principais produtos de exportação da pauta brasileira caíram. Portanto, nós teríamos um superávit maior ainda, não fosse a queda de preços das commodities. Termina amanhã o prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o Prouni registra mais de 1 milhão 270 mil inscritos. O programa oferece mais de 203 mil vagas em 30 mil cursos. Para participar, os candidatos devem ter feito o último Enem com 450 pontos na média e não ter reservado a redação, além dos critérios de renda. Este ano, os cinco cursos que ofereceram maior número de bolsas são Engenharias, Administração, Pedagogia, Direito e Ciências Contábeis. Lembrando que a inscrição deve ser feita pela internet no site prouni.mec.gov.br. 500 mil novos ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram colocados à venda hoje na internet. O lote inclui até os eventos mais procurados, como finais e semifinais, e as cerimônias de abertura e de encerramento para os jogos de futebol masculino e feminino, para a natação e para o atletismo, incluído a esperada final dos 100 metros, que deve contar com o astro jamaicano Usain Bolt. Também estão disponíveis ingressos para o handball, hipismo, tiro com arco e polo aquático. Amanhã, às 10 horas, vão ser colocados à venda ingressos para finais, semifinais e jogos de basquete, tênis, vôlei de quadra e de praia, também judô, ginástica, artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista e saltos ornamentais. Essas devem ser as últimas grandes liberações de ingressos para os jogos. Para comprar, basta acessar www.rio2016.com.br E começaram hoje no Rio de Janeiro as provas da Copa do Mundo de Alterofilismo. A competição também vai servir de evento teste para os Jogos Paralímpicos de 2016. O evento teste já começou com o Brasil no primeiro lugar do pódio na prova da categoria feminina de pesos leves. Maria Luzineide conseguiu levantar 83 quilos na barra de supino, quase o dobro do seu peso, e saiu na frente das outras competidoras. A gente precisa, assim, de muita força técnica e concentração. A emoção é de missão cumprida, né? Um resultado de muito trabalho, que realmente valeu a pena a dedicação. Muitas vezes deixar, assim, um final de semana, deixar um feriado para se dedicar aos treinos. A medalhista de ouro nasceu em Picuí, na Paraíba, e recebe bolsa atleta do governo federal para se dedicar com exclusividade ao treinamento. Para ela, o reconhecimento no esporte é a realização de um sonho. É uma honra poder defender a nossa pátria, porque na minha infância eu era reconhecida como aleijada. E eu sempre quis mudar essa história. E eu via, assim, um mundo muito amplo, para que eu morasse só naquele lugarzinho onde eu nasci. Eu pensava assim, não, eu tenho que sair daqui, construir a minha história, e hoje eu sou reconhecida como uma guerreira. O resultado da disputa conta para a colocação no ranking internacional de halterofilismo, que define os atletas que vão participar dos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, o evento vai testar toda a área de competição, os equipamentos esportivos, os mesmos utilizados para os jogos, o sistema de som, de contagem de pontos, além do trabalho de mais de 30 voluntários que vão atuar nas modalidades. As disputas vão até sábado e contam com mais de 60 atletas de 19 países, que competem em diversas categorias. A prova acontece em três sessões de levantamento de peso, em que o atleta tem dois minutos para fazer o movimento completo exigido pelos juízes. Qualquer deslize e a sessão é invalidada. Quem levanta mais peso não é necessariamente o vencedor, já que o resultado leva em conta o peso do atleta. O halterofilismo está entre as 16 modalidades paralímpicas que receberam do Ministério do Esporte um investimento de mais de 38 milhões de reais por meio do Comitê Paralímpico Brasileiro. No halterofilismo a gente criou centros regionais de treinamento e aí o Ministério do Esporte foi fundamental nisso, ele financiou a criação desses treinamentos. São sete centros espalhados pelo Brasil. No centro regional a gente consegue identificar o talento. Uma vez que a gente identificou esse principal atleta, ou esses principais atletas, aí você faz um trabalho diferenciado. Uma equipe multidisciplinar, são técnicos, nutricionistas, fisiologistas, todos pensando em como melhorar a qualidade. Foi em um desses centros regionais que despontou a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha no Mundial de Halterofilismo. Márcia Menezes compete nas categorias de peso corporal de até 86 quilos e tem apoio do Bolsa Pódio, voltado para os atletas com chance de medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro. Em 2013 teve a conclusão da Bolsa Pódio, eu fui indicada à Bolsa Pódio, comecei a receber e foi através disso que eu tive condições de fazer essa mudança e de me entregar totalmente a esse objetivo, que era a medalha no Mundial. São 14 atletas brasileiros participando do evento teste. Além dessa etapa, o ranking internacional vai levar em conta mais dois circuitos que acontecem nas próximas semanas, em Dubai e na Malásia. Na próxima semana, a presidenta Dilma Rousseff participa em Quito, no Equador, da quarta cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. A CELAC é um organismo que reúne os 33 países da região, América Latina e Caribe, e que discute temas de interesse comum, como cooperação para o desenvolvimento e também a tomada de posição política consensual sobre assuntos de interesse mundial. A comunidade, que foi criada em 2010 no México, também se tornou um instrumento que facilita o diálogo de América Latina e Caribe com o resto do mundo. Hoje, o organismo tem instrumentos de troca de informações com comunidade europeia, Rússia, Índia e China, por exemplo. As reuniões desta quarta cúpula da CELAC em Quito, no Equador, começam no próximo sábado, quando representantes dos governos dão início às discussões a respeito de declarações que podem ser assinadas por chefes de Estado e de governo durante a cúpula da CELAC. Na terça-feira, vai haver uma reunião de ministros de relações exteriores e a presidenta Dilma Rousseff participa, na quarta-feira, da reunião de chefes de Estado e de governo durante a cúpula da CELAC. Hoje, o embaixador Paulo Estivaletti de Mesquita falou sobre a importância da CELAC para a região. Historicamente, o diálogo entre os países no hemisfério era feito sob a égide de um lado, ou sob a iniciativa dos Estados Unidos, basicamente, que é o que levou à criação da OEA. A OEA continua tendo valor e importância para nós. Os Estados Unidos, claro, são um país que é um parceiro importante de todos os países da região. Mas é fundamental que haja, entre os países da América do Sul, da América Central, o México e o Caribe, um foro de discussão no qual eles possam avançar pautas comuns. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento, existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade, de democracia, que são mais bem discutidas ou que têm mais campo para avançar entre os países da região. E nós valorizamos esse espaço por esse motivo. E na terça-feira, em Quito, antes da cúpula da CELAC, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma reunião de trabalho com o presidente do Equador, Rafael Correia. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o encontro em Brasília debateu ações de enfrentamento à discriminação religiosa. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu 252 denúncias relacionadas a esse crime, um aumento de 69% em relação a 2014. A Constituição brasileira deixa claro, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e liturgias. Mas não é isso que acontece. Só em 2015, o Disque 100 recebeu 252 denúncias relacionadas à discriminação religiosa. O aumento é de quase 70% em relação a 2014, quando foram registradas 149 denúncias. De 2011 a 2015, foram 756 ocorrências. Felizmente o Brasil não vive um estado de guerra motivado por razões religiosas, mas nós temos tido uma preocupação com o aumento de crimes relacionados à fundamentação e fundamentalismos religiosos. E para debater ações de enfrentamento à intolerância religiosa, foi realizado em Brasília um encontro que reuniu representantes do governo e de movimentos sociais e religiosos. Hoje nós tivemos a primeira reunião com entidades representantes de movimentos religiosos para discutir a criação de uma rede nacional de proteção a vítimas da intolerância religiosa. Hoje foi a primeira discussão do escopo e de como seriam os princípios norteadores dessa rede. E este é um primeiro passo, um caminhar dentro da tarefa que a Secretaria dos Direitos Humanos já desenvolve no Comitê de Diversidade Religiosa. Para esta representante de uma associação de caridade ligada ao candomblé, as pessoas têm que conhecer mais sobre a diversidade religiosa para ser mais tolerantes. O que falta realmente em todas as religiões, não só na nossa, é o conhecimento. Você tem que conhecer para entender e respeitar a religião do próximo. Terminou agora há pouco uma reunião na Advocacia Geral da União com representantes das mineradoras responsáveis pelo acidente em Mariana para tratar das medidas de recuperação do meio ambiente. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, boa noite. Olá, boa noite, Renata. A reunião foi com representantes da AGU, do IBAMA, Procuradores Gerais dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, além das mineradoras Samarco, Vale e BHP. As ações de reparação serão implantadas por uma fundação que deve ser financiada pelas mineradoras. Devem ser desenvolvidos 38 programas, dos quais 19 serão conjuntos de ações socioambientais, que vão desde a dragagem dos rejeitos até a restauração florestal e a recuperação das nascentes. O ministro Luiz Inácio Adams disse que houve um avanço significativo na coordenação das ações. O acordo avançou muito positivamente e nós estamos numa fase de afinação, a fase de tratamento que vai permitir, inclusive, nessa etapa agora, na próxima semana, também fazer, não só o design, mas levar e trazer os parceiros que são essenciais, como o Ministério Público Federal e estaduais, que eu acredito que devem participar, se fazer mais ativa nesse processo. Eu diria para vocês que, se é para dar uma opinião, eu diria que eu estou muito confiante que esse acordo vai sair. O nível de debate, o nível de entendimento que se estabeleceu mostra que os atores, todos eles, estão em uma posição de convergência. Então, eu tenho... A nossa intenção é fechá-lo até a primeira semana de fevereiro, antes do Carnaval. Eu acho que nós não podemos esperar que o processo demore mais que isso. É, a estimativa é que as ações sejam realizadas em um período de até 10 anos. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina, boa noite. E o NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.